Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar em nome de todos os meus colegas profissionais do Hospital Municipal, falar para vocês do nosso sentimento de impotência, do nosso semblante de cansaço, que nós estamos aí há tanto tempo nesse enfrentamento do Covid. São lutas incansáveis das equipes técnicas assistenciais, são lutas incansáveis dos setores administrativos que buscam prover insumos e materiais para o hospital. Uma dificuldade enorme da gente conseguir insumos pela falta que tem hoje do Brasil, não é por falta de recursos financeiros. É um medicamento que toda semana está para acabar e chega de última hora, cozenando estresse, nós não conseguimos mais dormir, isso falo nós porque não sou só eu, toda a equipe, angústia de chegar aos insumos, mas não tem faltado. Temos dificuldades sim, temos racionamentos, mas não tem faltado pelo todo o esforço que é feito. Hoje nós estamos com aproximadamente 94 pacientes em condição de UTI, somados no Hospital Municipal e na UPA. O sentimento é um sentimento de cansaço, de impotência, doença, porque quando a gente sai cansado do dia de trabalho, a gente sai vindo para casa, para os nossos lares, a gente vê as pessoas nas ruas ainda se comportando como se nada estivesse acontecendo. Hoje eu e o Dr. Fábio tivemos uma visita também na UPA, morumbi, e vimos o esforço de tantos colaboradores e médicos e toda a equipe para o atendimento à população. É uma batalha difícil e a sensação que a gente está enxugando gelo. Então, pessoal, em prol de todos nós que estamos aí trabalhando no hospital, na UPA, por favor, nos ajudem, tenham consciência, tenham empatia, para que a gente possa diminuir essa disseminação do COVID e diminuir os internamentos. Hoje nós tivemos uma triste notícia de 10 óbitos de novo em Foz do Iguaçu, mas o número de entubados é muito grande. Nós estamos com aproximadamente 90 pacientes em ventilação mecânica nesse momento. E as estatísticas mostram que quem está nesse estágio é um estágio avançado. Então, por favor, nos ajudem a vencer essa batalha. Contamos com vocês.